Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schiesel e você está no canal Financeiramente. Hoje, mais uma resenha de um livro que eu julgo ser um dos mais importantes para qualquer investidor. E o próprio nome diz, o mais importante para o investidor, do Howard Marks. Esse é o segundo livro que eu leio do Howard Marks e cada vez eu fico mais impressionado com a qualidade do escritor e do investidor Howard Marks. Então a pergunta aqui é o seguinte, você sabe o que é importante para o investidor? Isso é o que o Howard Marks tenta ensinar para a gente. O Howard Marks tem o hábito de escrever memorandos para os clientes. Então ele sempre começava os memorandos dele com essa frase aqui, o mais importante é o tema 1. O mais importante é o tema 2. O mais importante é o tema 20. Por que 20? Porque são 20 memorandos que ele escreveu para os clientes que ele resolveu transformar em livro. Isso é o apanhado da noção que ele tem, da perspectiva de investimento que ele julga ser importante para todo investidor. Nesse livro, ele tenta responder essa pergunta. Afinal, o que é mais importante para o investidor? Mas quem é Howard Marks? Howard Marks é esse cara aqui da foto. Ele nasceu em Nova York em 1946. Ele é economista pela Universidade da Pensilvânia de 1967. Fez MBA em Contabilidade e Marketing pela Universidade de Chicago de 1969. Nesse mesmo ano ele entrou para o Citicorp e trabalhou até 1978. Ele foi de analista de investimento a vice-presidente. Ele demorou apenas 9 anos para subir de analista a vice-presidente. Isso não é para qualquer um. A TCW Group de 85 a 95, ele liderou um grupo de high yield depth. Ele conheceu quatro caras lá muito legais, que ele gostou bastante. E fundou a Oak Tree com quatro sócios. Também com foco em high yield depth. Ele é muito famoso por reconhecer o ciclo de mercado. E ele também tem um olho muito apurado para o controle de risco. Por causa dessas características, ele conseguiu antever a crise, aquele crash de 2007 para 2008. E enquanto todo mundo caía, a empresa dele subiu o incrível 10,9 bilhões. Por causa dessas características, um cara famoso também, o Warren Buffett, disse que é um dos fãs dos membros do Howard Marks. Ele disse o seguinte, que toda vez que ele abre o computador dele e vê na caixa postal alguma coisa do Howard Marks, ele para tudo e vai ler o que o Howard Marks tem a dizer da perspectiva dele do mercado. Ele escreveu alguns livros, o Mais Importante para o Investidor, que a gente está falando aqui agora, publicado em 2011, a outra edição em 2012, e o Dominando o Ciclo do Mercado em 2019, que eu já li e já fiz um resumo aqui, uma resenha aqui, está aqui na descrição. Se você se interessar, leia, que também vale muito a pena. Então, esse é Howard Marks. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte, o livro tem 20 memorandos, 20 capítulos praticamente. Mas eu não vou falar sobre os 20 capítulos, porque senão vai ficar muito grande essa resenha. E eu quero falar aquilo que me chamou a atenção. Claro que tem o meu viés, então eu quero que isso te motive para que você leia o livro e veja se você concorda com os meus pontos de vista. Se você concordar, não esquece de deixar aqui o seu comentário dizendo, olha, é isso mesmo que eu estou entendendo ou não. Vamos debater. Mas eu quero começar por uma coisa que eu julgo importante, inclusive essa não é a ordem do livro, tá? Eu também não segui a ordem do livro aqui. Eu estou colocando numa forma que eu entendo de ser mais didática para passar para vocês. Então, o mais importante é entender o risco. Ele faz uma citação aqui muito legal do L. Roy Dinsson. Risco significa que podem acontecer mais coisas do que as que acontecerão. Vamos desfazer alguns mitos. Ativo arriscado é diferente de ativo com maior rentabilidade. Outra coisa que ele fala, que a empresa ruim não necessariamente é um investimento ruim. Por quê? Para ele, tudo está conectado ao que a empresa vale e o que a empresa está sendo precificada no mercado. Lembra que o Warren Buffett disse que valor é o que você leva e preço é o que você paga? Então, a empresa tem um valor, o mercado negocia isso. Será que vale? Para ele, tudo é uma questão de como é que você entra no mercado. Eu vou ler aqui umas considerações que ele faz. Por que digo que a avaliação do risco é um elemento essencial no processo de investimento? Há três fortes razões. A primeira, o risco é algo ruim e por isso a maioria dos investidores quer minimizá-lo. Segundo, quando desejamos investir, a decisão deve ser em função dos riscos incorridos, bem como dos rendimentos potenciais. Bom, para simplificar isso é o seguinte. Imagina que você tem um tesouro pagando 10% e uma ação pagando 10%. Claro que você vai investir no tesouro, porque o tesouro, o risco é menor. É isso que ele está querendo dizer. A terceira razão, na verdade, é quando consideramos os resultados de um investimento, o rendimento por si só possui um significado limitado. O risco assumido também precisa ser avaliado. E por que ele faz essas considerações aqui? Porque para ele, é isso que garante a margem de segurança para o investidor. Ou seja, se você não está lembrando o que é margem de segurança, imagina o seguinte, eu tenho um ativo que ele vale 100 reais. Eu cheguei à conclusão que ele vale 100 reais. Mas eu só pago até 80, ou seja, eu deixei 20% de margem de segurança para eu entrar nesse ativo. Senão, eu não entro. Porque se eu entrei a 80 e ele caiu 5, concorda que eu perdi só 5 reais? E se você tivesse entrado com 100, que era o preço que você tinha calculado, você tinha perdido 25? Então, a margem de segurança minimiza a nossa perda. A outra coisa que a gente precisa saber, a gente precisa reconhecer o risco. O mais importante é reconhecer o risco. Imagine o seguinte, sempre que você está no mercado, quando você vai comprar um ativo, você vai procurar um ativo, você tem sempre que saber o seguinte, que tipo de risco carrega esse ativo? Por quê? Tem ativos que estão muito ligados ao mercado internacional, a demanda de commodities, por exemplo. Eu estou sempre dependente dos países consumidores dessas commodities. Eu tenho ativos que dependem da minha demanda interna. Eu tenho ativos que dependem de investimento do governo para ele alavancar ou desalavancar. Enfim, eu preciso entender em que setores eu estou querendo investir para eu conseguir enxergar que tipo de ativo e que tipo de risco tem esse ativo. A outra coisa que eu preciso mensurar é o seguinte, o preço que o mercado está dando para esse ativo, eu acho que é razoável. Uma coisa que ele fala bastante é da simetria. Você entra em negócios quando a simetria é positiva. No caso, a simetria negativa é uma aposta, não um investimento. O que é a simetria? Quando você vai investir num negócio, a chance de ganhar 2 mil e a chance de perder mil. Isso é uma simetria positiva, ou seja, você ganha mais do que perde. Mas se for o contrário, se a simetria for negativa, a chance de você perder no negócio é 2 mil e a chance de você ganhar no negócio é mil. Uma outra coisa que ele insiste bastante é o seguinte, quando você entra num negócio, você trabalha com duas coisas. Você faz aposta, aposta é na base do achômetro. E a probabilidade são os cálculos que você faz, você coloca conhecimento qualitativo e quantitativo na sua avaliação. Quando você coloca o lucro na expectativa de aposta, ou seja, você não sabe muito bem por que vai subir, claramente o mercado vai trabalhar contra você, porque a probabilidade de você perder dinheiro é maior. Isso é um caso de assimetria negativa. E nesses casos, essa relação entre risco e retorno vai ser desfavorável. Outra coisa que você precisa reconhecer é o outro lado da moeda. Ele diz o seguinte, você tem bons ativos que podem ser arriscados, você tem ativos de baixa qualidade que podem ser seguros. E você tem que pensar o seguinte, tudo é uma questão de preço pago. Imagina o seguinte, você quer entrar num ativo, mas só que ele está lá com um PL de 400. Você entende que a correção está perto de vir e ela vai vir. Então, a chance de você perder é maior do que de ganhar, porque é um bom ativo, mas ela está arriscada, ela está esticada. E ativos de baixa qualidade podem ser seguros. Imagina uma empresa que saiu no turnaround, você tem que estudar essa empresa, você está conhecendo bastante. Ela é um ativo de baixa qualidade, está acabando de sair de um processo judicial, mas você viu que está direitinho lá, a máquina está engrenando. A chance de você perder dinheiro aqui é muito menor, porque o preço está muito barato. A chance de subir é muito maior do que de cair. Então, é tudo a questão do preço pago. O bom negócio, ele começa na entrada. Ele faz uma citação bem legal, que eu achei interessante. Ele fala o seguinte, a opinião popular, Então, não é apenas uma fonte de baixo potencial de retorno, mas também de alto risco. Então, pense nisso. Da mesma forma, a probabilidade e a aposta. Nesse caso aqui, é o contrário. Nós estamos trabalhando aqui com a simetria positiva. A probabilidade de subir é maior do que a probabilidade de descer. Isso é uma relação risco-retorno favorável. Aí você já entendeu o risco, você já aprendeu a reconhecer o risco. E o mais importante é controlar o risco. Por um lado, você tem o controle. Por outro lado, você tem a agressividade. Geralmente, no mercado, as pessoas tendem a ser agressivas e contam vantagem que ganham muito dinheiro. Na verdade, a agressividade sem controle de risco, ela é apenas estupidez. Você vai perder dinheiro mais cedo ou mais tarde. Nessas duas pontas, você tem o retorno e você tem também o risco. Uma carteira que a gente consegue atravessar períodos difíceis, os frutos de um bom controle de risco, eles vão surgir apenas na forma de perdas que deixam de acontecer. Quando você não tem esse controle, você vai ver que você vai ter perdas muito grandes e dessas, algumas podem ser irreversíveis. Então, o cara que fala uma frase sensacional, o Warren Buffett, ele diz o seguinte, o risco vem de você não saber o que está fazendo. Por quê? Se você entende e reconhece o risco, então, essa relação risco-retorno, ela vai ser quase sempre favorável. Outro ponto, o mais importante é estar ciente do ciclo. Ele está falando do ciclo de mercado. Imagina que você está neste ponto do gráfico aqui, essa bolinha verde. A pergunta que você quer saber é o seguinte, você vai para cima ou para baixo? se o mercado vai subir ou vai descer? Quando está assim, a gente não sabe, mas ele seguiu essa forma aqui. Agora, você está naquele outro ponto, nós estamos no momento de bear market, quando o mercado está descendo. Ele vai subir ou vai descer? Também não sabemos o que vem pelo futuro. E assim é o mercado, ele sobe e desce. Ele tem duas direções, para cima e para baixo. Aí você vai ver o seguinte, invariavelmente, os investidores que não levam em conta a sua posição em ciclos tendem a sofrer vários reversos. Porque quando você está nessa situação aqui, você tem o tempo aqui, você tem o valor dos seus investimentos, e você não sabe. É que no mercado, ele não tem certeza. Você tem apenas probabilidades. Você tem alguns indicadores que mostram para onde vai este mercado, se vai para cima ou se vai para baixo. O Howard Marks, ele deixa algumas perguntas que você tem que fazer para você se localizar um pouco no mercado. Onde você está no ciclo? Ele diz o seguinte, primeiro, se nós estamos perto de começo de uma ascensão ou nos estágios finais. A outra coisa é, no ciclo crescente, se a gente já está em terreno perigoso, quando eu estou subindo, se eu estou lá em cima, qual é o próximo caminho? A queda. É um ponto que você tem que considerar. Outra coisa que dá sinal, se os investidores estão motivados pela ganância, em tese, o mercado está subindo e está subindo muito. Se eles estão motivados pelo medo, o mercado está caindo e caindo muito. Se você estava no mercado no ano passado, na crise do corona, com seis circuit breakers, você viu que todo mundo ficou desesperado. As pessoas estavam tomadas pelo medo. A gente sabia que o mercado ia voltar, ele ia subir. Mas, por algum motivo, a gente não pegou o dinheiro e colocou todo lá. Investiu tudo. Por quê? Você simplesmente não sabe. E você é levado pelo medo. Outro ponto, em relação ao risco, os investidores, eles estão avessos ou totalmente tolerantes? Se eles estão avessos, é porque o mercado está em queda. Se eles estão tolerantes, é porque o mercado está em ascensão. Se ele está superaquecido, nós estamos em um momento de alta. E se ele está apático, as pessoas não querem saber, é porque o mercado já detonou um monte de gente e as pessoas ou saíram ou não estão querendo saber. Esse é um momento de queda. As respostas dessas perguntas aí, elas mostram onde é que nós estamos no ciclo. Então, se você quer entender um pouco melhor como analisar o ciclo, eu sugiro que você leia este livro aqui, Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, que eu fiz, inclusive, o resumo, na verdade, a resenha deste livro. Ele está aqui na descrição. Aqui no canal, você pode ver o vídeo também que eu fiz sobre esse livro. É sensacional. Vale muito a pena. O próximo tópico, o mais importante é combater influências negativas. Veja bem, essas duas figuras aqui, você já deve ter visto isso. A melhor chance da vida de multiplicar seu patrimônio por um milhão de vezes. Ou outra. O que é que está aí? Só não vê que não quer. O que acontece aqui? Você tem um monte de coisas que as pessoas estão te bombardeando na cabeça o tempo inteiro. Você não sabe muito bem para que lado seguir. Se você não tem experiência, você fica à mercê dessas pessoas que ficam alardeando o tempo inteiro. Nós estamos aqui, eu estou gravando hoje, dia 19, e o mercado foi até dia 17, né? Então, esse ponto aqui, você acha que vai subir ou vai descer? Bom, você tem esse tipo de cara aqui, ó. Não sei, só sei que vai subir. Mas o cara não tem a menor noção por que é que vai subir. Outra coisa de um cara mais técnico, ele vai dizer o seguinte, você sabe que está aqui, para onde vai, você não sabe. Então, você tem que se livrar de algumas influências negativas que o Howard Marks, ele fala com toda a propriedade. Ele fala da ganância, do medo, da ilusão, visão de rebanho, inveja, ego e capitulação. Passa bem rapidinho aqui, a primeira moção que mina os esforços dos investidores é o desejo de pôr dinheiro. Especialmente quando se transforma em ganância. A pessoa quer e quer sempre mais. As pessoas que ganham dinheiro das outras, nas pirâmides, elas ganham pela ganância dos incautos. Isso é fato. A contrapartida da ganância é o medo. Se a pessoa fica com muito medo, então ela fica paralisada, ela não consegue fazer nada, né? A ilusão, vale a pena discutirmos mais sobre o investimento infalível, que, segundo se acredita, produzirá altos retornos sem nenhum risco. A coisa certa, o almoço grátis. Pirâmide. Essa tradução de pirâmide. A outra coisa, o quarto fator psicológico que contribui para que o investidor cometa erros é a tendência a se conformar com a visão de rebanho. A visão de rebanho é poderosa. Você acredita que está todo mundo indo para o caminho, na verdade você está indo para o abatedouro, mas não tem noção. Depois, quando passa, você fica olhando e fala, meu Deus, isso era um absurdo, eu nem me toquei. É impressionante. A outra coisa é a inveja, que é uma influência psicológica muito ruim, né? O Raul Marcos destaca o seguinte, por mais negativa que seja a força da ganância, estimulando as pessoas a querer sempre mais, o impacto é ainda mais forte quando ela se compara a outras. Esse é um dos impactos mais nocivos do que chamamos de natureza humana. A pessoa fica sempre se comparando. Fulano está ganhando mais que eu, fulano se veste melhor que eu. Bom, você sabe que é inveja, né? Eu não preciso ficar aqui explicando. A outra coisa é o ego, isso aí a gente já sabe que o ego é uma coisa fatástica, né? O cara fez um péssimo investimento e ele está afundando ali na, sei lá, na Cielo, por exemplo, e está afundando na Cielo e fala assim, eu tenho certeza que o mercado todo está errado. Eu sei. E a outra coisa que ele chama aqui de capitulação, eu vou ler para vocês aqui. Finalmente, quero mencionar um fenômeno que chamo de capitulação. Uma das características comuns do comportamento dos investidores no final dos ciclos. Esses investidores mantêm suas convicções o máximo que podem. Mas quando as pressões econômicas e psicológicas se tornam irresistíveis, eles se rendem e se juntam aos outros. Estava apostando que estava subindo, entrou lá no pico, o mercado começou a cair, derreteu o mercado, ele continua com a Cielo na mão e só lá no final, quando o ego dele já não existe mais, ele vai falar, é, verdade, eu errei. Então, resumo da ópera, combata essas influências negativas. Isso não faz bem para ninguém. E como é que você faz isso? Você faz algumas perguntas. Qual o valor intrínseco? Qual a margem de segurança? E não se esquecer, aonde é que você está no ciclo do mercado? Isso te ajuda a ter pontos objetivos, né? Você consegue raciocinar em cima de números e não de achômetro. E isso enfraquece o poder negativo dessas influências que o Howard Marks falou. E se você não sabe qual o valor intrínseco, qual a margem de segurança, eu recomendo esse livro aqui, que eu também fiz resenha aqui desse livro. Ele é um dos mais procurados aqui no canal. Está aqui na descrição do vídeo. O Investidor Inteligente. Esse é considerado o guru do Warren Buffett. É a Bíblia do Investidor. Eu recomendo muito que você leia. Vale muito a pena. O mais importante é o ponto de vista contrário. Eu vou te falar um negócio. Ser contrário não é fácil, não. O que é isso? Olha só. Você tem aqui esta figura. Um cara, ele diz o seguinte aqui. I've got a stock here that could really excel. Ele está dizendo o seguinte. Olha, eu tenho uma ação aqui que ela pode performar muito bem. Aí a outra pessoa repete. Really excel. Aí o outro fala excel. E o outro entendeu aqui. Sell. Significa vender em inglês. E aí o outro repete. Sell. 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 E o mercado entra em pânico. Todo mundo começa a vender. O mercado derrete. Despenca. E isso é um ciclo que ele vai se alastrando. Até que tem uma pessoa que fala. Isso é uma loucura. Eu não aguento isso mais. Aí ele fala goodbye. Aí o outro fala goodbye. O outro fala buy. Só que buy é a mesma palavra para comprar. E aí o outro fala compra. Compra, 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 compra. E aí o mercado já virou para o outro lado. Está todo mundo comprando. O que vai acontecer com o mercado? Ele vai subir. Então é nestas horas aqui que você tem que estar ligado. O Howard Marks faz uma citação muito interessante do Sir John Templeton. Precisa-se de muita coragem para comprar quando os outros estão vendendo de forma melancólica. E vender quando os outros estão comprando com euforia. Isso, no entanto, é o que proporciona os maiores lucros. E aí, muito didático, o Warren Buffett diz o seguinte. Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Você faz isso? Eu vou te dizer o seguinte. É muito fácil falar isso. É muito difícil fazer quando está acontecendo. Eu já me vi isso várias vezes e eu posso afirmar para vocês. É difícil. Imagina uma multidão e sempre tem algumas pessoas que elas duvidam de muitas coisas. Essas pessoas são chamadas de contrarians em inglês. Que são as pessoas que têm um ponto de vista contrário. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que ser contrário não é fácil. Você sair da manada e olhar fora da manada e falar. Olha, tem alguma coisa errada aqui. Isso não vai dar certo. Você já deve ter vivido essa situação. Que você enxergou todo mundo vendo uma coisa e se pensando. Pô, está todo mundo doido? Então, ele diz o seguinte. O Howard Marks diz o seguinte. Você precisa de um pensamento mais complexo. E ele cita esse tal do pensamento de segundo nível. Inclusive, é o primeiro capítulo do livro dele. O que vem a ser esse pensamento de segundo nível? Ele fala o seguinte. Que o pensamento de primeiro nível é o pensamento simples. É aquele pensamento que as pessoas ficam na superficialidade. O pensamento de segundo nível é quando você desce um pouquinho mais. Por exemplo. Você tem uma ação que é muito boa. E a maioria das pessoas estão falando assim. Nossa, essa ação é excelente. Vou comprar. Vou aumentar minha posição. E você pensa o seguinte. Você... Ok. Esse é um pensamento simplista. Você, com o pensamento de segundo nível, você pensa. Essa ação é excelente. Mas ela está cara. Então, eu vou vender. Você entrou um pouquinho mais na análise. Seu pensamento foi um pouco mais complexo. Claro que você estudou essa ação. Você sabe do que você está falando. Então, é isso que ele está chamando de pensamento de segundo nível. E para ter pensamento de segundo nível, você tem que ter convicção. Por quê? Imagina o seguinte. Em 2017, para quem está na mercadeira dessa época, a Cielo era a queridinha da Bolsa. Todo mundo queria. E aí, você tinha os conferements, os caras aqui pensando. Será? Aí você tem um monte de cara que começa a perguntar o seguinte. Veja o Sardinha por todo lado. Aí o outro. Acho que não, hein? E o outro enxerga assim. Para mim, está claro que não é isso. O céu não é o limite para a Cielo. E a outra aqui, pensa. Pô, está todo mundo doido. Será que só eu que estou vendo que isso não vai dar certo? Neste ponto aqui, o Howard Marks, ele faz uma citação de um ponto na bolha das .com, da .com, lá em 99, que ele analisava e dizia para as pessoas. Tem até entrevista dele na Bloomberg. Ele falando o seguinte. Todo mundo entrando nessas empresas, mas eu já estou vendo que tem mais possibilidade de encerrar esse ciclo e começar a descer a serra do que continuar subindo. Ele foi ridicularizado. Hoje a gente sabe quem são os ridículos. Muita gente perdeu toda a fortuna ali. Então, ser contrário, não é fácil, mas é uma coisa que a gente tem que policiar o tempo inteiro. São essas coisas que movem o ser humano, né? Os seres humanos são, em essência, sujeitos à inveja, ganância, medo e outras emoções que tornam a objetividade impossível. Então, isso abre portas para perdas significativas. Por isso, ser contrário é tão difícil. Uma coisa. Para quem afirmava que a Cielo não era um bom investimento em 2017, essa pessoa não viu isso acontecer no mês seguinte. Ela teve que esperar muito tempo para se confirmar. Ou seja, algumas teses, elas demoram a se confirmar. Mas aí só mostra que a pessoa tem que ter convicção. A outra coisa que ele não deixa de fora, que é o mais importante, é apreciar o papel da sorte. Por quê? De vez em quando, alguém faz uma aposta arriscada, um resultado improvável ou incerto, né? Essa pessoa acaba parecendo um gênio. A gente vê isso muito na internet. Mas a gente deve reconhecer que isso aconteceu por causa de sorte e ousadia, e não por habilidade. Muitas pessoas ganham dinheiro assim. Quer ver um exemplo? Você viu um caso desse aqui recente, ó. Boato. Bitcoin vai subir porque os governos vão aceitar as criptomoedas. Legal. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e mandei ver. Comprei uma pancada de Bitcoin. Vendi meu carro e comprei Bitcoin. Na verdade, o que aconteceu? O que foi o fato? O Bitcoin subiu porque o Elon Musk tweetou. Na verdade, subiu. Então, o que ele está falando aqui da sorte? A boa decisão da pessoa, quando a pessoa tomou uma boa decisão, ela não acreditou no boato. E aí, não comprou o Bitcoin. Mas o que aconteceu? O Bitcoin disparou. Então, apesar da pessoa ter tomado uma boa decisão, não foi bom para ela, né? O negócio não foi legal para ela. Ela perdeu dinheiro. Quer dizer, ela perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro. E a outra, que foi aqui no boato, acabou ganhando muito dinheiro porque ela foi na onda aqui do boato. Mas é isso que ele está falando. Essa pessoa aqui, ela pensou alguma coisa, ela tinha alguma habilidade para investir? Nenhuma. Ela comprou no axômetro e ganhou dinheiro. E aí, está se julgando um gênio. Mas foi sorte que aconteceu com essa pessoa aqui. Como o papel da sorte é importante, a gente também deve ajudar a sorte. Fazendo o quê? A gente deve limitar a nossa exposição ao risco e aos eventos aleatórios. Para a gente entrar muito no detalhe aqui, eu recomendo que vocês leiam este livro aqui, A Lógica do Cisne Negro, que eu também fiz a resenha. Está aqui na descrição. Você vai ver que esse cara fala, o Nassim Taleb, ele fala dos eventos inesperados e que isso pode corroer todo o seu investimento. Isso são os eventos aleatórios que ninguém pode prever, como foi o caso do coronavírus no ano passado. De repente, ele estava aí, a bolsa despencou, mas ninguém fazia previsão disso. Sei lá, maio de 2019. Nunca vai imaginar que no ano de 2020, a gente fosse viver esse caos todo. Então, recomendo, leiam esse livro. Ele faz muita diferença na vida da gente. Há muito mais coisas importantes que o Howard Barks fala nesse livro. Mas o importante é você pegar tudo que está no livro e juntar. Por quê? Nosso trabalho, olha só, ele é razoavelmente simples. Eu tenho que lidar com os prestativos, avaliar onde estão hoje e fazer julgamento sobre como mudarão no futuro. E aí, fácil, né? Só que não. A gente sabe que é um trabalho intelectual, requer muito conhecimento, convicção, boa capacidade de análise. Enfim, isso são habilidades de bons analistas. No final das contas aqui, os preços são afetados por, principalmente, ocorrências em duas áreas. A primeira são os fundamentos. Os fundamentos da economia, os fundamentos das empresas. Isso tudo interfere nos preços. Lembra que preço e valor são coisas diferentes. E o outro ponto que a gente viu bastante aqui nesse livro é o fator psicológico. Você tem que lidar com o seu psicológico o tempo inteiro. O seu maior inimigo é você mesmo. Bota isso na sua cabeça. Você vai entender muito cedo isso. A gente se sabota o tempo inteiro. A gente tem dúvidas o tempo inteiro. Porque não é fácil investir. Investir é um ato complexo. No final das contas, o Warren Buffett, que é o nosso amigo, ele sempre diz o seguinte, primeiro o inovador, depois o imitador, depois o idiota. Bom, primeiro o inovador, por quê? É o cara que tem fortes fundamentos e o emocional forte. Esse cara, ele consegue inovar. Depois vem o imitador, que consegue imitar essas pessoas, esses inovadores. Ele consegue ganhar ainda algum dinheiro. E depois, o idiota é aquele que chega no fim da festa, dando alegria para todo mundo. No final das contas aqui, ele deixa uma regra de ouro para a gente. Todo investidor tem que saber disso. Nunca perca dinheiro. E a segunda regra, nunca esqueça a regra 1. Eu espero que você tenha gostado desse livro, tanto que eu gostei. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu recomendo que você leia. Não esquece de deixar seu comentário aí, se inscrever no canal, isso é muito importante para mim, e deixar seu like, recomendar para seus amigos, faz toda a diferença, para que eu continue trazendo material para vocês. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.